Alegria, o prazer, o privilégio A igreja tem preocupado muito com a questão das novas gerações E fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos com ex-adventistas E tem todo o relatório E o interessante, um dos pontos que eles se expressaram ali voluntariamente Sobre o sábado Nós vamos ver aqui alguns desses resultados como introdução Para a questão do sábado O porquê que ocorrem problemas Vamos ver, primeira pessoa aqui O que ele disse voluntariamente sobre o sábado? Sempre me disseram que deveria aproveitar a vida ao máximo Então esse era o ponto dele Mas sempre fiquei pensando o que isso realmente significava Eu vejo pessoas não adventistas fazendo o que lhes vem à mente Desde que não prejudique os outros Mas para mim, devido à maneira que fui criado Sempre acontecia o seguinte Ei, vamos fazer isso? Ah, não dá É sábado Vamos ver essa outra pessoa Meus pais até tentaram fazer o sábado um prazer Mas depois de algum tempo Em que comecei a pensar por mim mesmo Eu queria viver a vida no seu máximo E fazer isso como adventista é difícil Mais uma outra pessoa Opinião dela, voluntária Eu não podia fazer nada do que eu queria Ler, gibis, assistir desenhos Sábado de manhã Então eu comecei a criar muitos ressentimentos Não por causa dos desenhos Mas porque era muito envolvido em esportes E as competições eram sempre no sábado Quando eu comecei a pensar em Deus, Jesus Cheguei à conclusão que, na verdade Nós não devemos ser pessoas totalmente miseráveis Observando um dia de descanso E paz Ao olharmos esses... Eles têm um monte de outros testemunhos Na mesma visão Nós percebemos um pequeno problema O problema das pessoas com o sábado É uma questão de cosmovisão O que é o sábado? Mais importante do que guardar o sábado É saber por que você vai fazer isso É interessante que teve um não adventista Ex-adventista Que disse o seguinte Eu nasci num lar adventista Muito embora não vá mais à igreja Não faço nada aos sábados É maravilhoso ainda usar o sábado Para rejuvenescer, relaxar E os adventistas do colégio College Dale Sabem do que eu estou falando Eu ainda sigo a cultura adventista E a ética adventista Qual a diferença? Todos eles estão fora da igreja O que é que fez com que essa pessoa Mesmo fora da igreja Ainda achasse o sábado Um dia De rejuvenescer Relaxar Algo positivo Bom, nós vamos dar uma olhadinha Em algumas coisas A Bíblia diz que o sábado é santo E talvez nesta visão Do que é o sábado É que se encontra Os problemas Das duas visões Que foram apresentadas Anteriormente Deus é santo Toda santidade Vem de Deus Quanto mais perto eu estou de Deus Mais Santo Nós temos alguns exemplos Se você vai Nós não vamos ler o texto Por questão de tempo Mas tem dois exemplos aqui Êxodo 3.5 Josué 5.15 Quando o ser humano Se chegou perto De onde Deus estava O que é que foi dito para ele? Tira a sandália Porque o lugar onde você está é? Santo Levíticos 11.44 Terminando todo Aquele comentário Deus diz assim Eu, o Senhor Vosso Deus Sou Santo Por isso vocês têm que ser Santo Se nós vamos em Gênesis No capítulo 12 Versículos 1 a 3 Nós temos ali algumas coisas interessantes Deus Deus descansou Abençoou E santificou Dos três verbos Dois verbos Representam uma Ação que Deus faz E uma ação que Deus sofre Qual ação que Deus sofre No verbo Ele descansou Abençoou E santificou Qual é as duas Que ele faz E qual a uma Que ele sofre Qual que ele sofre Descansou Interessante Deus estava cansado Por que que o sábado É Santo? Por que que aquele dia Foi santificado? O que é que tem Diferente Nesse dia? O sábado é santo Não porque o homem O santifica Mandamento diz Lembra-te De guardar o sábado Santo O sábado é santo Porque Deus O santificou O que é que torna O sábado santo? A presença De Deus Se você pegar Santo Santuário Santificação Em hebraico É a mesma raiz Assim como Em português Êxodo 25.8 Diz Me farão santuário Para que eu possa habitar No meio deles O povo era santo Sábado era santo Por que? Porque Deus Estava ali Se você tem Essa visão Vai te começar A mudar A sua maneira De ver O sábado Nós não Santificamos O sábado Nós não fazemos O sábado Santo A gente pode Mantê-lo santo Ou Tornar um dia Comum Mas você Nunca torna O sábado Comum Porque não depende De você No sábado Deus Decide Estar 24 horas 24 horas Com Você Se você Não estiver lá Ele vai estar lá Dá para entender Essa diferença? Aqui está O grande Diferencial A santidade A santidade do sábado Não pode ser Profanada Por trabalho Ou qualquer Atividade Que leve ao prazer Próprio Ou fazer algo Mal O homem Afeta a santidade Do sábado Através de sua Própria Experiência E atividades Nesse dia Guardando o santo Ou negando Sua santidade A minha pergunta Para você É Deus Marcou Um encontro E esse encontro Contigo É no sábado Vamos ver as mulheres Aqui Seu namorado Ou aquele Que quer namorar você Ou seu esposo Marcou um encontro Olha Vou estar com você Essa tarde É toda sua Minha atenção Está toda para você E ele Já chega atrasado E aí De repente Está no meio Do encontro E ele está lá Pode falar Como é que você Se sentiria As mulheres Que estão aqui Como é que você Se sentiria Meu amor Bem feliz Não é O rei Do universo Marcou Um encontro Com você Está à sua disposição Quanto tempo Você está Passando com ele Você vai falar Pastor O que isso tem a ver Com guarda do sábado Tudo Não é você Que guarda o sábado É Deus Que guardou o sábado Como um dia Para estar com Com você Aí quando você Decide Responder A esse Deus E se encontrar Com ele Aí esse Deus Faz o que Com você Sabe por que Você se santifica Nesse dia Porque Deus É santo E tudo Que está Perto de Deus Fica Santificado Pena que a gente Não está sempre Preparado Para esse dia Santo e especial Então não é o homem Que santifica o sábado É Deus Que santifica o homem Quando ele Guarda o sábado Santo Em Levíticos 11 44 45 Deus Convida o homem Para ser santo Em Êxodo 25 8 Israel Era uma nação Santa Eleita Porque Deus Os escolheu Ele escolheu Obitar Entre seu povo E em Deuteronômio 7 6 14 12 21 Diz A presença Resumindo A presença De Deus Entre seu povo A realidade Do santuário É que fazia Deles Uma nação Santa Você quer ser santo? Sem sábado Ninguém é santo Você quer estar No processo De santificação Sem sábado Não tem? Santificação Romanos 12 1 a 2 Santificar o sábado É o ponto alto Da adoração Da semana É estar Na presença De Deus No dia Que ele prometeu Estar diretamente Ligado Ao homem O sábado É parte Da última Luta Por adoração Primeira mensagem Angélica De Apocalipse 14 6 e 7 Diante disso É que nós Iremos fazer Uma pequena Retrospectiva Meditação Sobre Como guardar O sábado Se santificar o sábado É o ponto alto Da adoração Da semana Ele é o resultado De Quem não Está Com Deus Não convida Deus Para estar Com ele Durante a semana Não vai ter Prazer De estar Com Deus No dia Que ele Marcou Para ter O encontro Com Você E aqui É que começam As diferenças Importante Ellen White Diz o seguinte Foi-me apresentado Todo o céu Como a contemplar E observar No decorrer Do sábado Aqueles que reconhecem As reivindicações Do quarto mandamento Os anjos Estavam anotando O interesse Deles Aqueles que Santificavam O Senhor Deus No próprio coração Mediante uma estrutura Estritamente Religiosa Da mente E que buscavam Aproveitar As horas Santas Em observar O sábado Da melhor Maneira Que lhes era Possível E honravam A Deus Ao chamar O sábado Deleitoso A esses Beneficiavam Especialmente Os anjos Com luz E saúde E era-lhes Comunicada Força Especial Ellen White Também diz o seguinte Esses dois textos No sábado Deve haver Uma solene Dedicação Da família A Deus Houvesse sido O sábado Sempre observado De maneira Sagrada E nunca Poderia ter havido Um ateu Ou Idólatra Porque nunca Haveria um ateu Se o sábado Sempre fosse observado Porque só Observa O sábado Quem tem a noção Da presença De Deus De um Criador E quer Estar Com ele É por isso Que Satanás Luta Muito Contra O sábado Então nós vamos ver Alguns detalhes Sobre a filosofia Adventista Da observância Do sábado E é uma Pequena mudança De cosmovisão Para muitos O sábado É como Para aqueles Do início O que eu posso E o que eu não Posso fazer Você já imaginou Se Cada momento Que eu fosse Desfrutar Da presença Da minha esposa Eu estivesse Preocupado Entre o que eu posso E o que eu não Posso fazer Como é que seria Esse encontro O que vocês acham Os casados Que estão aqui Vão entender melhor Isso Como é que fica Você vai pegar Não, não Não pega desse jeito Como é que eu tenho Que pegar então Não, não Não faz assim Não faz assim Não faz assim Não faz assim Há uma hora Ou duas horas Que passamos juntos Ia ser como? Chato, né? Ia ser terrível, né? Ia ser terrível É um problema De cosmovisão E aí Homens E mulheres também, né? Desfrutar A presença De alguém Não é dizer pra ele O que ele tem que fazer Ou deixar de fazer Aqui começa Aí já seria Uma questão de matrimônio Tem alguns namorados Hoje são bem assim, né? São tão egoístas Que se a pessoa Não é como ele quer Aí começam a ter Problemas Como construir Uma cosmovisão Pra ser prazer De estar com Deus No dia que ele Marcou Pra ter um encontro Com você Nós encontramos Esse verso Do Espírito de profecia Como sendo Um verso Que resumiria Essa questão Da cosmovisão Aí Em tudo Quanto se relaciona Com a obra De Deus As primeiras vitórias Devem ser alcançadas Na vida doméstica Até aí É que deve começar A preparação Para o sábado Durante toda semana Compete aos pais Lembrar Que seu lar Precisa ser uma escola E que os filhos Sejam preparados Para o céu Sejam justas As suas palavras Então a importância Desse verso É pra nos mostrar Que é Nós precisamos ter Uma mudança De cosmovisão Não no dia de sábado Nós precisamos mudar Toda a nossa noção De sábado É durante a semana já É em casa Na preparação Para o sábado É a família em si No domingo já Nós devemos Começar esse preparo E essa mudança Por que que se torna Um dia de não E terrível Ai, será O que eu estou fazendo? Porque é impossível Chegar sexta-feira No pôr do sol E você desligar Uma chavinha E ligar outra Você consegue? Bom, seis dias Eu Sétimo dia O senhor Vamos lá Então Você consegue Desligar a chavinha E mudar completamente? Se chegar até O pôr do sol Você fazendo Todo tipo de atividades Que não lembre Ao senhor Não, agora eu mudo Estou com Deus? Não Isso não acontece Então a guarda do sábado Não acontece na igreja A guarda do sábado Acontece Em casa Por isso que hoje de manhã O pastor Jimmy No sermão Falou sobre a questão Do culto familiar Que aí Está 100% envolvido Essa questão Embora a preparação Para o sábado Deva prosseguir Durante a semana Sexta-feira É o dia Por excelência De preparação E nós vamos entender Mais pra frente Por que que é o dia Por excelência Esse foi um princípio Deixado por Deus Na Bíblia Se nós formos lá Na história do povo de Israel Na questão do maná Ele deixou Que durante a semana Era pra colher uma porção Mas na sexta-feira Essa porção Deveria ser colhida Em dobro Então já falando Olha, no sábado Não vai ter É um dia diferente Então você deve Cozinhar o maná Para dois dias Sexta e sábado Se eles fizessem Isso durante a semana Apodrecia Mas na sexta-feira Era especial Deus mantinha O maná Para o sábado Deus requer Não somente Que nos abstenhamos Do trabalho físico No sábado Mas que a mente Seja disciplinada De modo a pensar Em temas santos O quarto mandamento É transgredido Mediante a conversar-se Sobre coisas mundanas Ou leves E frívolas Falar sobre qualquer coisa Ou sobre tudo Que nos vem à mente É falar Nossas próprias palavras Todo desvio Do direito Nos põe Em servidão E condenação Essa é uma parte Muito difícil Porque a gente está Tão envolvido Durante a semana Que chega no sábado A gente continua Falando nisso Então a gente se encontrou Hoje A gente está fazendo após A gente se encontrou Hoje A primeira coisa Que veio à mente Já Após Não quero nem pensar nisso Então a gente tem que lutar Contra esses pensamentos Que realmente vêm Porque o sábado É um dia santo Quando eu estava fazendo O doutorado na Endres Um dos meus trabalhos Para poder custear As despesas lá Era das quatro Às oito da manhã Fazer manutenção Em um mercado Sabe o brasileiro Que conserta tudo Esse Era eu ali no mercado Só que quando Acendi as luzes Ligavam Ligavam uma rádio E eu não tinha chave Da sala Do gerente Onde tinha o controle Para ligar ou não Desligar essa rádio Você ligava os botões Bom A rádio ligava E ali Era uma rádio Muito legal Ficava repetindo As mesmas músicas Um bom tempo Sabe aquela Que Aí tinha uma música Nem lembro qual que é agora Mas que eu ouvia ela Todo dia Umas quatro Cinco vezes Porque daqui a pouco Voltava a tocar de novo Voltava Sabe o que aconteceu Comigo naquele período Seis dias por semana Ouvindo isso Todo dia Das quatro Às oito da manhã Quatro Cinco vezes Sábado Sentado na igreja Vinha o que? A música na minha mente Por que? E aí eu tinha Começava a cantarolar Aquela porcaria E Mas eu tinha que pedir perdão Senhor Tira Pensamento Se você não educar Os seus pensamentos Para estar com Deus Durante a semana O sábado Vai ser um fardo Para você Porque a sua mente Vai estar Aonde está O seu maior Interesse E mesmo que nós Temos uma visão Temos uma visão de sábado Tanto meu esposo Quanto eu Uma visão de sábado Maravilhosa Que nós herdamos De nossos pais E nós gostaríamos É muito mais gostoso É muito mais gostoso Do que isso Existe uma máxima Apenas que nós vamos Colocar rápido É que o sábado É o dia da família Não O sábado É o dia do senhor Como eu não quero Tirar tempo Durante a semana Para a minha família Aí eu uso A desculpa Do sábado É o dia da família Para ir jogar bola Com meu filho Ir na praia Ir ao parque Brincar de boneca Pular corda Pega Pega Esconde Esconde E etc Só que meu filho Nunca aprende Que esse era o dia De ele se encontrar Com Deus Ele acha o dia Muito legal Porque o pai dele Estava ali Mas não o pai do céu Como é que você pode Ter um dia Muito gostoso Com seus filhos Porque é aí Onde você muda A cosmovisão É de pequeno Quando é criança E fazer realmente Desse dia Um dia especial Para ele Se encontrar Com Deus Bom No domingo É o dia Que nós começamos A nos preparar Para o sábado E nós sempre Fizemos isso Então nós chegávamos Com a Caroline Desde pequenininha Vou citar o nome dela E o exemplo com ela Porque é a nossa única filha E é o exemplo Que nós temos Mas eu lembro Que minha mãe Fazia isso E eu aprendi Dessa forma E foi muito válido Para mim Porque eu entendi Que o sábado A minha roupa de sábado Era diferente Da roupa de semana Então eu já sabia Que eu tinha que fazer Essa diferença Muito grande E nós ensinamos Isso para ela também Então no domingo Nós ensinamos Que nós tínhamos Que escolher a roupa Que nós iríamos usar No sábado E essa roupa Se precisasse Se precisasse Ser lavada Passada Se precisasse Do sapato Estar sujo Que precisa combinar ali Nós tínhamos A semana toda Para nós podermos Chegar ao ponto De no sábado de manhã Estarmos perfeitos Para o sábado E esse momento De escolher a roupa Não tem que ser Um momento chato E ruim Tem que ser Um momento gostoso E agradável Ainda mais Se é a mulher Que adora escolher roupa E como é Escolher roupa Um momento gostoso De escolher a roupa Então Ela já tinha As roupinhas de sábado E ela sabia Que em cada fase Da vida Que é uma outra História de ensinar A educação Ela sabia Qual ou quantas Poderia escolher Ali para o sábado Mas É importante Se ter isso em mente Porque é uma questão O sábado também É uma questão De organização Deus é um Deus De ordem Então nós precisamos Ensinar essa questão De organização Aos nossos filhos Aqui nós temos Um detalhe interessante A criança já começa A aprender o que? Quando é que você Escolhe roupa? Agora ela já está Com 20 anos Olhando E tal E etc Está sem namorado Mas já olha lá Qual vestido Modelo Para casar Acontece isso Com as Moças Ou não? Por que Que fica pensando Nisso? Ah vai ter a formatura Que vestido Que eu vou Uma roupa especial Vai ter um casamento Você só escolhe Para algo Que vai ser especial E muito gostoso Às vezes Nós não colocamos Isso para os nossos Filhos É qualquer um E qualquer roupa E de qualquer jeito Você já começa A mostrar Que é um pouquinho Indiferente Estar com Deus Num encontro especial Com o rei do universo Você não vai De qualquer jeito Da mesma maneira Que você vai Para a faculdade Você vai Para a escola Você vai trabalhar Se você vai Se encontrar Com a rainha Ou com o presidente Ou com alguém Ou numa festa Você ia Se preocupar Em ser Alguém Que está Bem apresentado Talvez eles não deixam Nem você entrar lá dentro Você não vai estar Com qualquer um Você vai estar com o rei do universo Por isso que já na primeira coisa Como é que eu vou estar Diante do meu Deus Isso E na segunda Bom, na segunda Nós vamos começar A preparar Quem vai estar Nos visitando No sábado Além de Jesus Estar conosco Nós estaremos Recebendo visitas Que visitas virão Então é o momento De nós planejarmos O nosso sábado legal Com outras pessoas Para nós interagirmos No sábado Para nós também ensinarmos Como guardar o sábado E ela adorava Porque era o momento Em que ela ia escolher Os amiguinhos Para poder vir em casa E que criança Não gosta de ter amiguinho Para vir em casa Então é importante A segunda-feira Nós dividimos dessa forma A terça-feira Vamos ver O que é que nós vamos comer Nós já temos quem vem E dependendo de quem vem É o cardápio Que nós vamos fazer Porque hoje Principalmente Com tantas doenças Que existem O que acontece Nós precisamos estar preparados Para todos esses problemas E dificuldades Então se a pessoa Ela é intolerante A glúten Nós temos que pensar Já na terça-feira Que nosso cardápio Vai ser Para uma pessoa Intolerante a glúten Se ela é intolerante A lactose O nosso cardápio Vai ter que ser preparado Para uma pessoa Que seja intolerante A lactose Agora vegetariano Lá em casa Sempre vegetariano Não tem jeito Mas é o dia Que nós prepararmos O cardápio Então ela sempre gostava De colocar aquilo Que ela mais gostava De comer Então é importante Isso também A gente satisfazer Aquilo que ela gosta Porque era especial E ela sabia Que tinham coisas Que nós usávamos Só para o sábado Alimentos Que eram só para o sábado E em casa Fazer feijão É um prato Muito especial De sábado Porque como ela Ela tem problemas Com cobre E o feijão É rico em cobre Então o feijão É um prato especial Então quando nós fazemos Feijão em casa É uma festa Então quem morou em casa Quem frequenta Nossa casa Sabe muito bem disso E na quarta-feira Então Deixando as coisas Em ordem Então vamos organizar Agora a casa De forma geral Opa tem muita coisa Fora do lugar Precisamos Precisamos melhorar Nisso né Tati Tem muita coisa Fora do lugar Então nós vamos Começar agora A organizar As coisas que ficaram Muito fora Até esses dias E tal Vamos começar a guardar Para a gente poder Preparar melhor Para o próximo dia Que virá E as compras Também entram Na quarta-feira Umas compras mais gerais Na quinta-feira É o dia ideal Para se fazer a faxina Às vezes nós não temos Condições Vamos fazer na sexta Mas quinta É o dia certo De se fazer faxina Por quê? Então nesse dia da faxina A gente já troca Toda a roupa de cama Banho Colocamos roupas limpas Cheirosas Preparadinhas para o sábado Pijaminha Limpinho É hora de a gente Cuidar da pele Cuidar das unhas Se precisar fazer Uma depilhação É quinta-feira Que é o dia disso Porque a sexta-feira Nós temos que já estar pensando Que o sábado Está às portas Então nós não podemos Nos demorar Agora é somente O momento de nós Termos ali O momento de fazermos O alimento Preparar a refeição Para o sábado Tanto da sexta Quanto do sábado E os últimos detalhezinhos Que precisam ser feitos Então devem ser feitos aí Mas 30 minutos antes do pôr do sol Todos devem estar prontos Porque o sábado Está chegando Eu me lembro que meu pai 30 minutos antes do pôr do sol Ele já estava sentado Lá na sala Então a gente já sabia Opa, já estão ficando atrasados Então era o sinal Para não ficar atrasado Era o meu pai sentando lá Mas E meu pai era muito firme Ele não permitia que ninguém Viesse fazer o pôr do sol Sentado de banho tomado Roupa limpa Cabelo lavado Tudo prontinho Hoje a gente já faz um pouco mais de É mais maleável Mas eu lembro que em casa Era bem assim Outra coisa importante Na preparação das refeições Isso é uma coisa Extremamente importante O sábado Ele deve ser tratado Como uma tradição Hoje nós já vemos Muitos psicólogos Lançando Trabalhos Artigos Relacionados com tradições Famílias que não têm tradições Têm filhos problemáticos Então nós devemos pensar O sábado como uma tradição E uma tradição especial Que vai fazer com que nós Sejamos pessoas Sem problemas E uma das tradições Na sexta-feira à noite Que nós tínhamos em casa Por um bom tempo Era a pizza Opa Toda sexta-feira Era dia de pizza Então a gente já sabia Mas nos outros dias Não tinha pizza Só sexta-feira à noite Só sexta-feira Depois de um tempo A gente cansou de pizza Bom, agora vamos fazer cachorro-quente Então só cachorro-quente Passávamos um tempão Só com cachorro-quente Então Sanduíche Mas cada família Precisa montar A sua tradição Isso é importante Para fazer do sábado Mais deleitoso Mais gostoso Principalmente Quando são pequenos Que vão crescendo Eles vão esperar o sábado Para aquele momento Do alimento Da coisa especial E um detalhe interessante Aqui nessa tradição É que A criança Fica na expectativa Por quê? Porque é nesse dia Que você faz O melhor Então A prataria Sabe aquela porcelana Que está para Você tem medo Aqueles ciúmes E você gastou um dinheirão Para receber Uma visita especial Tem visita Mais especial Do que Deus? Não Então na minha casa O melhor Da prataria De porcelana E etc É sexta noite E sábado Aí aquela mesa Bonita Com vela Copo de cristal Taça E É o Dia Nós não vamos ter Tempo De passar Todos os detalhes Então daqui para frente Nós vamos apenas Dar as dicas Chegava sexta noite Além de ter A comida especial Que não tinha Outro dia Da semana Nós tínhamos Uma coisa Surpresinha De sábado Ela acabou de falar Quando a gente estava Falando Ela falou Surpresinha de sábado Ela estava sussurrando Não esquece Da surpresinha O que é isso? Nesse dia Sempre Mesmo nos momentos Mais difíceis Que eu passei Ali na Endres Porque Era caro Para poder Pagar a faculdade E eu tive Bastante ajuda Quem me ajudou Foi o Milton E o Afonso Então Começando Às quatro da manhã Todo dia Ali Teve uma época Eu tinha nove empregos Para conseguir pagar Trabalhando 60 horas por semana E ainda fazendo A faculdade Com família Mas sempre Comprava Algo especial Podia ser Uma bolachinha Podia ser Um sorvete Alguma coisa E aí Colocava ali Numa caixinha Nós tínhamos Uma caixa especial Só da surpresinha Então ela Quando já chegar Na preparação Para o pôr do sol Aquela caixa Já ficava Em evidência Então ela já Começava a pular De alegria Já queria E pegava Vamos fazer o pôr do sol Primeiro Fazer o culto Na hora Aí vamos Abrir Para a surpresinha De sábado Isso E para cada fase De crescimento Essa caixinha Essa caixinha especial Ela tinha Uma maneira De ser aberta Então quando ela Era pequenininha Assim que acabávamos O culto Ela já podia abrir E pegar A surpresinha Quando ela foi ficando Mais velha Na idade de jardim Ela já tinha que responder Algumas perguntas Relacionadas ao culto Que nós tínhamos feito Se ela respondesse Corretamente Então ela podia abrir E pegar a sua surpresinha Quando ela chegou Na idade de primários Aí então O negócio já era Mais difícil Então nós colocávamos Um caça ao tesouro Isso Fazíamos um caça ao tesouro Toda sexta-feira Dá um trabalhozinho A gente se preparar Mas essa é coisa gostosa Você está se preparando Para um dia especial Para um momento especial Então você tem que fazer Dele um dia especial E aí Ela gostava De ter que Correr pela casa inteira Atrás De todas as pistas Para poder então E tudo relacionado Com a Bíblia Isso Tudo relacionado A caça ao tesouro É relacionado com a Bíblia Aí até ela descobrir Onde é que estava A caixa Com a surpresinha Dentro Uma outra coisa interessante Na sexta-feira Na hora de preparação Que nós não falamos Nós tínhamos Uma caixa De brinquedos De sábado Então Enquanto Nós preparávamos A casa Ela preparava O quarto dela Então sexta-feira Era o momento De ela pegar Todos os brinquedos Da semana Colocar numa caixa Guardar Não pode ser visto E abrir a caixa De sábado E pôr os brinquedos De sábado Aqueles brinquedos Ela só brincava No sábado Nem um dia Não era de outro dia Só no sábado E os de semana Guardava na caixa De semana E aí nós invertimos O que estava lá Em cima do armário Que era de sábado Vinha para baixo E o de semana Ia ficava lá Porque assim Não tinha acesso Não tinha lembrança Mas como a de sábado Sempre estava guardadinha Ela só tinha acesso A sexta-feira e sábado Então era um momento especial Abrir aquela caixa também Mesmo a casinha de boneca Em que ela brincava Todos os dias Da semana Que ela brincava Com a casinha de boneca Eu aprendi Eu nem tinha filho Nem estava grávida Mas eu aprendi Com uma esposa De um pastor Eu achei muito lindo O que ela fazia Com a filha dela Ela tinha Na sexta-feira A filhinha passava A tarde toda Preparando a casinha De boneca Para o sábado Então ela tinha Toda a prataria De semana E tinha toda a prataria De sábado Ela tinha a roupinha De cama Da boneca De semana E tinha a roupinha De sábado Então a roupinha Da boneca De semana Era uma A roupinha De sábado Era outra Então a menininha Preparava A casinha de boneca Para o sábado Ela estava Aprendendo A guardar o sábado Brincando Então eu aprendi isso E ensinei isso Para a minha filha Então quando ela ia Brincar no sábado Com a casinha de boneca Ela já havia preparado Tudo Toda a casinha dela Para o sábado Então a mesa Tinha duas partes Só por virar a perna Então virava Já virava a mesa Então ela já sabia Que aquela mesa Do bolo lá Era para dia de semana Do outro lado Era para o sábado Então assim ela fazia E se preparava Para o sábado E nós precisamos ensinar E ensinar brincando De forma lúdica É a melhor coisa Que existe para as crianças Haveria Haveria alguns outros detalhes Não dá tempo De nós passarmos Hoje Mas A tarde de sábado Enquanto eu estava Na Endro E como eu falei para vocês Eu trabalhava Eu começava Quatro da manhã E alguns colegas Que De ao redor do mundo Não só Do Brasil Estavam bastante cansados E iam dormir Sábado à tarde E eu e minha esposa Com dez, doze, quinze Muleques Andando para tudo quanto é lado Fazendo atividade sábado A natureza A senhora White fala Que nós deveríamos nos deter Existem dois livros Que ela fala Que são importantes Para a nossa vida Diz para nós estudarmos Um deles O primeiro é a Bíblia O segundo é a natureza Então nós utilizávamos Parte do sábado Para o estudo da natureza E ela foi crescendo Observando a natureza Detalhes de pequenos insetos De pequenas plantas A mudança do clima A mudança das estações Tudo isso Era um motivo de estudo No dia de sábado E era importante Porque a natureza Por si só Ela calma a gente Ela dá paz E a gente sente A presença de Deus ali Nós utilizávamos Da tarde de sábado Para estarmos em contato Com o nosso Criador E ensinar a nossa filha A reverenciar o nosso Deus Dessa forma Uma outra oportunidade Aí nós podemos trazer aqui Vários jogos sabáticos Atividades Como fazer E até fazer na prática Com vocês Em vez de ser aqui dentro Pastor Poderia começar Aí nós vamos lá No parque dos dinossauros E desce para a fazendinha E família se quiser E nós fazemos um sábado Na prática Só que vocês têm que participar É pai, mãe, avô, avó Todo mundo juntos Nós, como lá nos Estados Unidos Boa parte do crescimento dela Foi lá E o inverno lá É muito intenso Então nós tínhamos O sábado à tarde Era dividido em dois momentos No verão E no inverno No verão Nós tínhamos o momento Em que nós fazíamos Muitas coisas dentro Então nós tínhamos os momentos Ela tinha sempre Os feltros dela Em que ela podia brincar No inverno Tinha os feltros dela Em que ela podia brincar Ela tinha Os desenhos Para ela pintar E também tinha Tecidos Onde ela fazia vestimentos Porque ela gostava muito De encenar E aí as famílias Que vinham almoçar em casa Os sábados à tarde Nós fazíamos assim Então ela foi crescendo Foi se tornando líder Na idade juvenil Essa foi a mudança Da parte juvenil Ela pegava as crianças E eles então Se vestiam E discutiam Que história eles iam encenar Porque eles tinham que encenar Para nós Os pais E os pais tinham que descobrir Qual era Qual era E depois os pais Tinha que se vestir E encenar Uma história E eles tinham que descobrir Então eles gostavam disso As crianças interagiam bastante Eles gostavam Porque geralmente O que acontecia Os pais nunca davam atenção Para eles Agora os pais Estavam dando atenção E participando Das atividades Junto com eles E sábado à tarde Acontecia o que? Aqueles que iam almoçar em casa Em vez da gente ficar sentado Batendo papo E as crianças correndo Para lá e para cá Sem fazer nada Eu fazia esses pais Brincar com seus filhos Coisas De sábado Com Deus Ensinando eles Apesar de sermos Todos colegas Alguns pastores Outros mais do que pastores A estar com Deus Com seus filhos No sábado Eu nunca tive problema Graças a Deus Com a minha filha Com respeito ao sábado Nós na verdade Só vamos conseguir Fazer essa diferenciação Se nós também Tirarmos tempo Para os nossos filhos Durante a semana Se eu não tirar tempo Durante a semana Para participar E brincar com ele De coisas corriqueiras No sábado Eu vou ter que usar Para fazer isso O meu filho O homem Ele tem necessidade De jogar bola De chutar uma bola De brincar De correr De pular De subir Então se eu não fizer isso Durante a semana Ele vai querer Que o sábado É o único dia Que meu pai tem Então esse dia Vai ser o dia Para a gente brincar Para fazer o que eu quero Aí eu estou alimentando No meu filho O egoísmo E não a reverência E a dependência de Deus A minha filha Ela precisa De brincar de boneca De pular corda De brincar no parquinho E se eu não a levo Durante a semana Para fazer isso Ela vai querer fazer isso No dia de sábado E só isso Ela não vai querer Observar a natureza E aprender As lindas belezas Que Deus Deixou para nós Então Eu tive lá Que fazer alguns trabalhos Um deles foi ser Técnico de futebol Do time da Endros Cuidar do esporte Ali na Endros E aí Me licenciei Árbitro da FIFA Apitando o jogo Ao redor Eles pagavam 120 dólares por jogo Então você ia correndo Que nem um doido Para lá e para cá Fazia meu exercício Mas esses momentos Quando eu estava lá Como técnico de futebol Ou como cuidando do esporte Quem vem Minha esposa ia lá Com a minha filha E ali a gente ficava brincando Eu só tinha que controlar Quem joga Quem não joga Quem sai Quem não sai Dá o colete Tira o colete E viajei bastante Ali ao redor da Endros Em diferentes locais Para ir apitar os jogos Talvez alguns ficaram Escandalizados Mas meu negócio Era fazer exercício Corria que nem um doido E ainda recebia 120 dólares Para poder correr E fazer exercício E passear com a minha família Que eu tinha Todas as despesas E nisso eu agradeço A minha esposa Que se ela não se dispusesse A ir Aí nós íamos ter Uma distância Então cada um Cede Um pouquinho E aí contribui Para a família Estar juntos E não ter essa carência De esportes E etc Durante o sábado Aí é um dia Que ele pode realmente Desfrutar A presença do Senhor Bom, o nosso tempo já foi Nem Eu só queria reforçar Novamente o que eu já falei Com relação às tradições Criem tradições Elas são importantes Extremamente importantes Na formação Tanto de De uma mente Sã Quanto De interação Da família De coisas boas E importantes Que podem ser feitas Não só de sábado Mas Também coisas De férias Durante a semana Que vocês tenham Que você tire um dia Por semana Com o seu filho E tem uma tradição Bem legal Para fazer com ele Durante a semana Isso já vai ser Super importante Para ele Mas as tradições São importantes Criem elas Principalmente No dia do Senhor Espero que podemos Dar a vocês Um pouquinho Da beleza Que é estar com o sábado E Não sei se perceberam Que eu não falei nada Do que não pode fazer Melhor a gente saber O que pode fazer Do que aquilo que não Pode E desfrutar realmente Da presença Do nosso Criador Vamos levantar e orar Senhor nosso Deus Eu não tenho nada Do que reclamar Do dia do sábado Bem pelo contrário Como é bom Estar em contato Contigo Nesse dia Tão especial Muito obrigada Porque nós temos No sábado de manhã Um alimento especial Através do culto Das mensagens Que nos são dadas Na parte da tarde Nós podemos estar Em meia natureza Em contato com amigos Podemos conversar coisas Que nos elevem Que nos aproximem de ti Podemos fazer trabalho Missionário Podemos sair Pregar o evangelho Visitar doentes Visitar idosos Isso tudo São coisas importantes Na educação E na criação De nossos filhos Que nós possamos Ó Deus Fazer com que Os nossos sábados Sejam preparados Desde o domingo Para que o sábado Realmente Possa ser deleitoso E possamos Ter prazer Em estar contigo Estejas com cada um Que aqui está Para que eles possam Criar tradições sabáticas E assim possam Como família Ter prazer Em receber o dia de sábado E estar em contato contigo E em meio aos irmãos também Dá-nos, ó Deus Uma boa semana E que nessa nova semana Nós possamos Também nos lembrar Que o sábado Logo vai chegar Em nome de Jesus Amém Muito obrigado E aí Obrigado.